Que o Senhor te alençoe e faça a brilhar Seu rosto em Ti que conceda Sua graça e Te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti conceda Sua graça e Te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos dos Teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos dos Teus filhos Os filhos dos filhos te abençoe e te trazem Por diante do Teu lado e em Ti É contigo, é contigo, é contigo De dia e de noite Tua entrada e saída Em Teu riso, em Teu choro É contigo, é contigo Amém, amém, amém Amém, amém, amém Deus te abençoe, pastor Amém, amém, amém Glória a Deus, amém Agora sim, vamos nos colocar em termos Vamos fazer uma oração a Deus sobre a vida deles E eles estarão ali juntamente com as tias do departamento infantil Fazendo aquele trabalho maravilhoso que tem sido feito E oremos de uma forma totalmente especial nesse momento pela vida deles, irmãos Pois o mundo aí fora tem tentado aí Tomar a infância das nossas crianças, né? Tomar essa coisa tão maravilhosa Que é olhar pro rostinho de cada um deles ali Cantando alegre, felizes Aprendendo o que é bom, o que é reto Sendo que lá fora querem dar uma transformação totalmente contrária a esse ensino Vamos orar de uma forma tão especial pela vida deles nessa noite Qual é a criança que vai fazer a oração? Amém O Eric vai subir e fazer aqui uma leitura Ou citar um versículo E o Lucas vai orar, amém? Nessa oração também, irmãos Vamos apresentar o irmãozinho Theo Na presença de Deus Para que Deus entre com providência Ele está internado, ele passou por uma cirurgia Está se recuperando Mas não esqueçamos de orar pela vida dele A paz do Senhor, irmãos Amém Hoje eu vou ler João 14,6 Diz-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Amém Faltamos a igreja com a paz do Senhor Amém Senhor meu Deus Abençoe todos que estão aqui, Senhor Abençoe as tias que estão diante a ti, Senhor Pra ti, Senhor Departando, louvando o Senhor, Senhor Pastores Que hoje é o dia deles Os irmãos que estão aqui Os adolescentes, as irmãs Todo mundo aqui, Senhor Muito obrigado Abençoe aqueles que não puderam vir Abençoe aqueles que estão aqui, Senhor Abençoe aqueles que estão no hospital Abençoe aqueles que estão na rua, Senhor Abençoe a todo mundo Até os que fazem mal para o Senhor também Que usa a sua palavra diante para fazer uma coisa além de que não podemos fazer isso Em nome de Jesus, amém Amém Glória a Deus, amém Que benção Eu estava ali agora Eu estava recitando, irmãos Procurando palavras ali E Deus abençoando e falando, amém Os irmãos podem se assentar Glórias a Deus pela vida das nossas crianças Eles estarão juntamente com as crianças E agora